Fala galera do YouTube quem fala é o Eric e hoje estou trazendo um vídeo de como pegar o Omnitrix no Minecraft na versão 1.10.2 Então vamos lá para pegar o Omnitrix precisamos de um Command Block Command Underline Block Pegamos o Command Block e agora pôs no chão E daí precisaremos de um bloco de redstone E agora nós vamos ter que pegar um comando Pegar o primeiro comando porque esse comando é formado com dois comandos Pegar o primeiro e depois o segundo E aí E aí como vocês podem ver o comando é gigante copiar, copiamos o comando, voltamos para o Minecraft, colamos nele, damos um CTRL V, apertamos em concluir e colocamos um bloc redstone depois colocamos o segundo comando, copiamos o segundo comando, agora vamos voltar para o nosso Minecraft, colar dentro do outro comando depois colocamos um bloc redstone e pronto e a máquina está pronta, abriremos na tela a placa, abriremos o botão direito e aqui está o baú e ele está no pit vamos, como vocês podem ver nós já estamos aproximando 4 braços, vamos continuar em humano agora estamos em humano o Omniclix tem humano, 4 braços, chama, diamante, massa de inventa, aquático e fantasmático eu vou mostrar os poderes deles humano é normal e não 4 braços 4 braços ele dá 2 de dano eu acho Deixa eu ver aqui não é... 1 de dano de ataque 4 de dano de ato e segurando o shift com 4 braços e olhando para cima,NDE ele pula muito alto em dano Como vocês podem ver a explosão já aconteceu, vamos pegar agora o Chama, o Chama chama esse stick que é meio, meio, ele, ele tem um mob, pega e dá, põe a fogo no mob, deixa eu mostrar aqui, pegar alguns ovos de creeper, uns creeper aqui, uns ovos de creeper, tem aqui, ah peraí, só troga pacífica. É normal, aqui, temos um creeper, mais alguns ovos de creeper, bater neles, eles podem pegar fogo, voa long, esse negocinho é repulsante, esse negocinho morre com dois, é dois, e se o fogo não acabar com eles, já morreu, morreu não, morreu não, isso é muito bom, você pode pegar mob, tem que colocar os seus itens, E ganha a experiência também. O Chama, apertado o shift, ele, vai segurar apertado o shift, meio que o cubo, ele vai pegar até morrer, e o fogo, vamos sair do Chama agora, já mostrei os poderes dele, vamos pegar aqui o diamante agora. Pegamos o diamante, o diamante, ele dá, deixa eu ver, ele tem 3 de força, resistência, 4, 4 de resistência e invisibilidade, mas ele não é indivíduo, ele não é indivíduo, não é indivíduo, ele é bem de boa. O diamante, o diamante, o foco do slime, é dois, é dois, e apertado o shift, e a palavra que o mob, surge esse diamante do chão aqui, ó, surge mata, muito legal. Vamos pegar agora aqui o máximo inventa, o máximo inventa, ele corre rápido, rápido, ele pula também um pouquinho alto, apertado o shift, ele pula bem alto, igual o 4 braços, só, pula bem alto, só que não vai explosão. Ele tem super pulo 3, respiração aquática, velocidade 3, invisibilidade, 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 vamos usar, vamos ver para o aquático, o aquático tem respiração, respiração de baixo, invisibilidade, invisibilidade, força 2 e resistência 2. O aquático não faz nada, o aquático não faz nada, é, o aquático tem respiração, vamos transformar agora para o outro alien, o fantasmático, o fantasmático, ele tem só indivíduo, ele tem um de ataque, então, você apertar o shift, você fica invisível, ó, tem invisível, só aparece aqui as coisas que tem na mão se eu tenho na mão o Omnitrix parece o Omnitrix esse elonado na mão fica completamente visível pode bater no vídeo muito legal vamos fortumar agora aqui então foi isso galera dê um like no vídeo para os gatos se é um favorito que ajuda bastante se inscreva no canal inscreva-se e tchau